Bala na trave Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estágio é um estandarte Toma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem que dor imenso, bem-me Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta O meu lagar canta que não pare de errar Acho que ele adrece os pés Descalço o tapete da realeza verde Rodando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora é uma partida de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e todo pro ataque O centroavante mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede! O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh! Bala na trave e não altera o placar Bala na área sem ninguém pra cabecear Bala na rede pra fazer o gol Eu que não sonhou Eu que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e todo pro ataque O centroavante mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada! Quero ouvir você! O que é isso? 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 Somos dois contra a parede O que é isso? 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 Tem um lugar diferente Da depois da saideira Quem é de beijo Veja que é de luta capoeira Tem um lugar diferente Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco E mulher que vira freira Chama o garçom! Comandante, capitão, tio, brother, camarada E chefe, amigão E chefe, amigão Comandante, capitão, tio, brother, camarada E chefe, amigão Comandante, capitão, tio, brother, camarada E chefe, amigão E chefe, amigão Comandante, capitão, tio, brother, camarada E chefe, amigão 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 A rolandante, capitão, tio, brother, camarada Chefe e amigão Dá-se mais uma rodada A rolandante, capitão, tio, brother, camarada Chefe e amigão Dá-se mais uma rodada Para ti eu sou um aprendiz Rezo entre si la pica diz Infantizados e vacíos Mirando em teu dedo o anillo Só vengo aqui para saber Cosas que não me disseram ayer Puedo ver o destino que vendes Quando a viola é o dedo que vendes Estarei prendido em tus dedos Estarei prendido em tus dedos Oh, 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 oh Eu vou ouvir tudo o que você diz E verás o que podem os aprendizes Estarei sentindo em seus dedos Estarei sentindo em seus dedos Estarei sentindo em sua vida Estarei sentindo em seus dedos Um segundo e não me encontrarás Lloraré tu rosto em nada bastão Sabes que tu cielo é tu maestro Usarás agora em mis dedos 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 Tá lá, te redão Tá lá, te redão Uh, uh, uh Amém.